Pessoal, agora eu quero mostrar pra vocês a goiabeira, depois da poda, ela brotou, teve novos brotos, e olha como que ela tá bonita, gente. Aqui nossas plantas, pessoal, é tudo plantado em vasos, tá? Tá nesse vasinho aí, havia uma lâmpada ali, solar, e olha já a goiabinha aí agora, gente, ó. Olha a goiabinha aí, ó. Aqui em cima tem outra, ó. Essa é uma goiabinha já. Bacana demais, né? Muito bom. Eu vou mostrar pra vocês que eu fiz o processo de enxertia, aqui, ó. Que foi o processo de enxertia que eu fiz. Tem o processo de estaquia e enxertia. Fiz o processo de enxertia. Esse galho aqui é um galho que já flutificava, de um pé de goiaba que já tava com goiaba. E esse pezinho aqui foi um pezinho que eu peguei na rua, plantei ele aqui e fiz aqui a enxertia, aqui, ó. E olha aqui as goiabas já aqui, ó. Tem aqui, em cima também tem, ó. Isso já são goiabas, pessoal. Já é a goiaba que vai surgindo aí na vossa goiabeira. E aqui, ó, você vê que já fica mais, mais velho e aqui já fica o alinho mais verde, ó. E quando você poda, você consegue fazer isso aqui, consegue dar um tronco, fazer um tronco mais fortalecido, né? Os galhos, ó, esse blotinho aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Isso aqui você faz assim, ó. Isso aqui é ladrão. Ladrão de energia, só. E olha que bonito que tá. E você também acompanha as folhas, pra ver se vai ter algum tipo de praga atacando, ó. Que a goiaba, principalmente, ela dá sempre aquele, parece uma farofinha branca que vem aqui atrás das folhas, ó. Então, a goiabeira acontece bastante isso daí. Mosca branca, né? Ó. Ataque de mosca branca. E o óleo de ninho, um bom produto pra você aplicar aí, pra combater qualquer tipo de ataque aí, na sua goiabeira. Aí você precisa estar fiscalizando assim. E o solo dela é sempre úmido, tá? Que nem aqui, ó. A gente pode regar hoje, ó. Que você vê que a terra vai ficando solta, seca, ó. A gente já pode dar uma... Fazer uma rega hoje. Não deixar o solo... A goiaba, ela gosta do solo não encharcado, não. Mas ela gosta de água. Senão ela começa a sentir, as folhas começam a murchar. Tá bom, pessoal? Tá um videozinho rápido pra você aí. Mostrando a goiabeira. Que tá... A todo vapor aí. E logo vai tá aí. As goiabas formadas. Quando eu fiz aquela... Aquela enxertinha lá. Deu uma goiaba. E agora já vem com uma carga aí diferenciada. Tá bom, pessoal? Grande abraço, então. Se inscreve no canal. Deixa seu like. E tamo junto. Canal Hortas e Jardins. Aqui com vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.